Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a gente fala em justiça, né, nós estamos dizendo aí que é uma oportunidade grande, né, muito maior do que estar dentro do INSS requerendo um benefício depois de um indeferimento, você entrar com recurso. Por quê? Porque no INSS são os próprios funcionários que vão julgar esse recurso, né, quer dizer, amigos do perito, vamos falar logo a real aqui. Na justiça, não. Na justiça nós sempre acreditamos, né, que um juiz imparcial que vai fazer o julgamento mediante aí o que diz a lei, tanto a perícia judicial também, né, o perito ele não tem vínculo nenhum, né, o perito judicial ele não tem vínculos com o INSS, isso então traz uma credibilidade muito maior para dentro das perícias. E na justiça, quem dá a palavra final é o juiz, né. No INSS, a concessão do benefício depende aí da decisão do perito, que é um funcionário público. Então, nem se comparar, apesar da justiça demorar um pouco mais, é aquele negócio, você vai ter uma palavra definitiva, né, porque a incerteza também deixa segurada numa angústia terrível. Porque quando você recorre, por exemplo, de um indeferimento, entra aí a análise e não tem um prazo definido dentro da junta de recursos. Pode ficar um tempo enorme. Inclusive, para quem não sabe, você pode entrar na junta de recursos e já entrar com a ação na justiça federal. Tá, o INSS não vai, por exemplo, lhe prejudicar ou lhe prejudicar no caso da análise na junta, porque você entrou na justiça. Porque a junta também pode demorar dois anos. É a média que demora, por exemplo, um processo de incapacidade na justiça. Então, não dá para ficar esperando, né, o segurado na incerteza. E principalmente agora, né, que nós estamos aí à véspera do começo do pente fino, né, um pente fino muito rigoroso, segundo aí esse presidente do INSS, né, diz que vai para cima mesmo, diz que vai ser rígido, principalmente nos benefícios como auxílio-doença, que estão há mais de seis meses sem perícia. vai ser uma perícia minuciosa, segundo eles, eu não entendo o que ele quer dizer com perícia minuciosa. A perícia deve ser minuciosa não só no pente fino, né, desde o primeiro pedido que o segurado faz, ele deve ser examinado, ele deve ser diagnosticado, ele deve ter atenção do perito, né, e isso não acontece, né. Agora, quando é na perícia, que a meta deles é economizar 10 bilhões de reais, aí a perícia é minuciosa, né, para favorecer o INSS, eles dão até nó em pingo d'água para conseguir alcançar a meta que é dos 10 bilhões de reais. Então, isso também está causando muita insegurança. Nós vamos falar aqui também das condições da justiça de benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, como tudo funciona. É essencial informações, pessoal. Quando você não tem informação, quando você não tem conhecimento, você chega dentro do INSS e é aquilo, né, te jogam para um lado ou para o outro, você não sabe qual o objetivo, a finalidade, o que você pode, o que você não pode, quais são os seus direitos ou não. Então, conhecimento é tudo numa hora crucial como essa. Se você está em busca de um benefício de incapacidade, né, seja ele tanto auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você tem que saber, né, que terá que passar por uma perícia para avaliar a sua situação de saúde. Mas se por acaso a perícia, você não receber, né, por exemplo, o diagnóstico de uma incapacidade, tanto ela temporária ou permanente, né, você pode recorrer dessa decisão dentro do INSS ou então pedir para a justiça, né, que também, no caso, você vai precisar passar por uma perícia dentro da justiça, conhecida como perícia judicial. Bom, para você conseguir aposentar por invalidez, não é um pedido, né, quem está, por exemplo, chegando no INSS a primeira vez, já entra com pedido de aposentadoria por invalidez. Não, a aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida através da perícia. Quem tem esse poder dentro do INSS é o perito, tá. Ele pode cancelar, por exemplo, a aposentadoria sem perícia, uma aposentadoria por invalidez, do nada o INSS resolve que esse segurado, ele já se recuperou e que ele não precisa mais receber o benefício? Não, pessoal, tá. Principalmente os benefícios concedidos por decisão judicial, tá. Existe uma lei, né. Agora, o INSS pode convocar esses segurados, por exemplo, né, de aposentadoria por invalidez para passar por um pente fino, como nós estamos aí acontecendo, né, tá acontecendo convocações? Pode sim, pessoal, a qualquer momento, tá. A lei 8.213, de 1991, dá esse poder ao INSS, tá. Desde que mantida aí os critérios também da lei, né. Por exemplo, né, quem está recebendo aposentadoria por invalidez e está na reabilitação profissional, quando foi encaminhado, né, muitas vezes até pela própria justiça, essa pessoa, ela não pode ser convocada para pente fino, nem para revisão, ou ter o seu benefício ou os pagamentos cessados. Agora, por exemplo, quem está com data de cessação, né, o juiz costuma colocar na sua decisão, na sentença, quando é favorável ao segurado, ele coloca no auxílio doença uma data de cessação do benefício. Benefícios nessas condições não pode ser cessado. A aposentadoria por invalidez, para quem recebe há mais de 5 anos, ela não é um benefício, por exemplo, você recebe alta e você só vai receber aqueles dias que estava ativo e acabou. A aposentadoria por invalidez, ela é diferenciada, tá, pessoal? Ela tem aí a mensalidade de recuperação, que é 18 meses que você tem ainda para receber o benefício, mesmo retornando ao trabalho. Conteúdo que nós temos específico também falando com relação às vantagens e desvantagens da aposentadoria por invalidez, né. Essa lei, né, que determina ainda que os peritos fixem também, né, uma duração da concessão ou reativação de um benefício por incapacidade, né, nos casos de benefício judicialmente concedido, se não houver essa data de fixação, ele será considerado aí pelo prazo aí de 120 dias, tá. Meu benefício pode ser cessado pela perícia médica, sem realização de perícia? Já falamos que não, tá, pessoal? Se a decisão judicial estabeleceu lá, por exemplo, uma alta programada e os segurados fizeram pedido de prorrogação, o benefício não pode ser suspenso enquanto a perícia não for realizada, né. O benefício judicial, ele pode ser cessado ou perder também o benefício sem ser através de pente fino? Sim. Uma pessoa que aposentou por invalidez ou recebe auxílio de doença pode ter seu benefício cessado. Mas o único motivo para esse cancelamento é para o retorno do trabalho, tá, devido à recuperação aí da sua capacidade laborativa. O aposentado por invalidez que não tem trabalho e não tem capacidade de trabalhar, ele corre o risco de perder o benefício? É aquelas pessoas que vivem sozinhas, que já não tem mais família, muitos, né, são completamente solitários. Pode cessar o benefício dessa pessoa? Não, pessoal, num caso como esse, o INSS, a própria justiça vai avaliar aí no caso, né, a idade, a escolaridade, o convívio social dessa pessoa, porque se cancelar um benefício que é a única renda de uma pessoa nessas condições, ela vai viver do quê, né? E o benefício de incapacidade total e permanente, vocês sabem, né, para se conseguir você precisa ter também uma carência mínima de 12 meses, né, estar contribuindo com o INSS no momento em que acontece, né, o seu acidente ou a sua doença, estar contribuindo para o regime geral, ficar incapacitado total e permanente para o trabalho, tá? Tudo isso deve ser comprovado através de exames, né, laudos, documentos, tudo que você tiver numa perícia médica, dentro do INSS ou na justiça, tá? Você não pode, por exemplo, rejeitar se caso você for encaminhado para reabilitação profissional, tá? É obrigatório, tá, pessoal? Lembrando sempre, um dos documentos mais importantes aí que vai ser analisado são os laudos médicos. Esse laudo precisa ter o seu nome completo, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID, tá? Um detalhamento de como ocorreu a lesão ou o acidente ou a doença, tá? Quanto tempo você vai precisar, no caso aí, se é temporário, alguns meses, se é total e permanente, sugerindo a aposentadoria por invalidez, tá? É importantíssima a documentação nesses casos, tanto no INSS como na justiça, tá? A perícia será determinada, né, pelo próprio perito, né, se você estiver elegível para ter direito aí a receber um benefício, tá? É importante salientar que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é definitiva, pessoal, não é vitalícia. Muita gente olha lá o código 32, ah, tô aposentado agora, tô tranquilo, não pode mais cancelar. Pode sim, pessoal, tá? E existe uma diferença entre a aposentadoria total e permanente, né, no caso aí de um acidente ou de uma doença que não esteja relacionada com o trabalho e é diferente aquelas que estão relacionadas com o trabalho. Uma coisa que deixa muita gente aí, quando se aposenta por invalidez, né, pensando duas vezes se vai querer ou não continuar com benefício, é aqueles trabalhadores que já tem muito tempo de empresa, né, que tem uma boa rescisão de trabalho para se fazer e quando você aposenta por invalidez, o seu contrato ele fica suspenso. Você não pode rescindir o contrato, a empresa não pode te mandar embora e esse contrato vai ficar lá, quer dizer, você vai ficar praticamente com seus direitos trabalhistas, vai ficar ali congelado, né? Então, é um problema sério e nós temos também, né, a dificuldade aí de quem se aposentou depois da reforma da Previdência que hoje recebe uma média de 60%, né, do que recebia quando estava na ativa. Nós temos aí uma ação dentro do Supremo Tribunal Federal que está para julgar, né, mas como tudo aqui é demorado, né, as pessoas não têm pressa, acham que todo mundo tem tempo para esperar, essa ação ainda não foi dada, porque se julga a inconstitucionalidade por se referir, por exemplo, ao mesmo benefício, aos mesmos requisitos, mas devido aí uma diferença de data há uma perda significativa nos rendimentos, né, e outra coisa também, né, nós falamos de carência, mas nós temos aquela lista de doença que nós sempre citamos, né, que não é necessário carência, tá, quando você possui, por exemplo, uma tuberculose ativa, uma ranceníase, uma alienação mental, uma hepatopatia grave, cegueira, visão monocular, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, são uma lista diversas de doenças, você quer saber como é que funcionam essas listas, quais são as novas doenças, né, que foram adicionadas a essas listas, e elas podem dar direito, tá, não é que dão direito à aposentadoria por invalidez, por quê? Porque o que o INSS julga não é a doença, o INSS julga a incapacidade, então você pode ter uma dessas doenças ainda na fase inicial, ela não está te tirando, né, a aptidão para você continuar os seus afazeres, tanto na sociedade como dentro do seu trabalho, e você ser rejeitado ali em deferimento na hora de pedir um benefício, não sou eu que tenho essa visão, tá, pessoal, eu estou falando porque é assim que o INSS olha no caso de uma perícia, né, muita gente me pergunta aqui no canal ah, eu tenho a doença tal, né, como se eu fosse médico e soubesse, dá direito à aposentadoria? Primeiro que eu não conheço a doença, né, não sei quais são os sintomas, não sei o que ela provoca, e segundo, quem vai decidir se dá direito ou não à aposentadoria é a perícia do INSS, é o perito, não tem como eu responder para vocês se essa doença aposenta, se aquela aposenta, tá tudo na mão do perito, como na justiça, tá na mão do juiz, no INSS quem decide é o perito, na justiça quem decide apesar de se passar por um perito judicial vai ser o juiz, tá, não quer dizer porque você tem um laudo favorável que você entrou com o processo na justiça e o perito colocou lá maravilhosamente bem, né, que você merece aposentadoria por invalidez para ontem, o juiz pode olhar aquilo lá juntando com os documentos que você também entregou e foram anexados do processo o juiz pode olhar para você e achar que você é muito novo para aposentar ele não pedir uma nova perícia para uma nova avaliação e um outro perito ele pode dar não, negativo, ele está bom para trabalhar quer dizer, não é assim da mesma maneira quando o perito coloca uma decisão lá que você não está incapacitado uma decisão desfavorável a você e o juiz julgar ali através dos elementos da documentação do seu histórico ele vê que realmente você está incapacitado e tem direito ao benefício também já falamos isso em outros itens pessoal, vale muito a pena você fazer uma pesquisa aqui no canal e assistir os nossos conteúdos com muita atenção você nunca perde ao contrário você ganha um conhecimento valioso para lidar com o INSS o INSS quanto mais você souber a hora de você chegar para fazer um pedido de benefício uma prorrogação lidar com o indeferimento saber quais são os requisitos para tais benefícios se o INSS pode cessar ou não como funciona tudo isso você sai na frente você está um passo adiante tem muita coisa que ninguém vai te falar se você não tiver conhecimento você também perde dinheiro no caso aí como auxílio acidente que é obrigado o perito a conceder quando há uma sequela permanente que diminuiu a incapacidade muitos segurados não sabem recebem alta vão embora retornam para o trabalho que deixam de receber aí o benefício de auxílio acidente então o conhecimento é tudo tá pessoal bom a perícia médica vai poder atestar a incapacidade para o trabalho de forma temporária e aí ela vai conceder o auxílio doença atestar a incapacidade total e permanente para o trabalho onde é concedida a aposentadoria por invalidez ou atestar a capacidade que o trabalhador deverá retornar ao trabalho que já está completamente curado e quando por exemplo acontecer uma injustiça com você dentro do INSS num caso como esse você continua incapacitado e o perito lhe dar alta e você retornar para a empresa para trabalhar você não concorda com isso você tenta dentro do INSS os recursos caso não consiga entrar na justiça né pessoal que é a última esperança aí mas pelo menos você vai ter uma resposta definitiva se você tem ou não direito ao benefício né diferente do que você ficará aguardando uma análise por anos o juiz não vai fazer isso ele vai o processo tem as fases demora um pouco mas ele vai te dar uma resposta definitiva tá bom meu amigo e minha amiga estão chegando aqui pela primeira vez eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tenha sido importante as informações e esse conhecimento tá não deixe de dar um like compartilhar o vídeo se inscrever no canal ativar o sininho de notificação pra sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão e estar sempre atualizado e bem informado tá meu amigo e minha amiga muitos que estão comigo desde o início do canal aqui eu não tenho como agradecer né que Deus abençoe sua casa sua vida sua família com paz saúde prosperidade alegria amor tudo de bom tá o que eu desejo pra mim pra minha família eu desejo em dobra a todos vocês eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos a todos vocês